Olá rapaziada beleza? Eu vim aqui mostrar nesse vídeo aqui ó, a localização do filtro de cabine da BMW Z4 Música Como vocês podem ver que eu já retirei os parafusos, são 3 parafusos Philips Chavinha aí, Philips tradicional, PH2 Soltou os 3 parafusos, 1, 2, 3, a capa já desce, puxou para trás Ela tem 2 encaixes aqui na ponta A cobertura aqui já até caiu, estava meio solta Vamos ligar o flash Aí já tem acesso aqui ao filtro de cabine Observar sempre a posição dele Como as folhas estão caindo lá do outro lado Então a seta tem que estar de trás para frente Vamos ver como que estava isso aqui É, não tem nenhuma setinha Mas se o novo tiver Da frente do veículo para trás A setinha tem que ficar Vamos pegar o filtro novo Fazer a substituição Filtro novo no local Eu vou fazer a remoção novamente Porque as vezes o pessoal não sabe travar isso aqui corretamente Porque como vocês viram Eu não tinha soltado ainda Eu só tinha deixado pré solto os parafusos aqui No que eu soltei ele já caiu essa capa aqui Porque a pessoa que trocou anteriormente Acho que não soube travar corretamente Vamos lá Vamos lá, vamos retirar aqui ó Ele é tipo gaveta Você vai puxar e ele vai sair a gaveta para esse lado aqui ó Olha lá Afastou Desceu O pino que você tem que prestar atenção É esse pino aqui ó Vamos lá com a outra mão Aqui ó Esse pino aqui Ele tem o seu local De encaixe E depois ele tem que correr a gaveta Prestar sempre atenção Que você tem que fazer uma leve pressão aqui no filtro Ó Tá na posição Ó A leve pressão no filtro para ele entrar na posição Não sei se eu vou conseguir Com uma mão só Pressionei os dois lados Empurrei a gaveta Fechou Certinho Travadinho Perfeito Só prestar atenção hein galera Tchau 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 Tchau